Ah! Não! Mano, vamos pegar esses meninos? Quero ver, hein? Eu tenho aqui duas cortas, eles estão ali de boa. Hoje o desafio é comigo, valendo 100 reais. Nossa! 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 O que eles vão fazer? Vem cá, me dá suas mãos. Hum... Tá amarrado. Ó, vou amarrar vocês. Aqui, ó. Eita, ainda nem minha amante ainda. Aqui, ó. Mozinho. E nozinho. Deixa eu ver o nozinho. De leve. Ela é boazinha e joava. Tá vendo? Agora eu vou passar essa outra corda aqui, ó. Pra vocês ficarem amarrados, ó. Ixi! Vai amarrar dois homens? Vou amarrar dois homens. Eu só vi, hein? Vocês não podem tocar no nó. Vocês não podem desamarrar o negócio. Vocês não podem passar por cima ou por baixo, assim, tipo o corpo. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Sai daí! Vocês vão ter que se soltar. Aqui, ó. Estão presos, tá vendo? Posso ter aqui, ó. Só que não pode ser passando por cima ou passando por baixo. Não, vocês vão ter que se soltar sem desamarrar as portas. Ou sem pular. Mas eu... Tá. Quanto tempo? Dois minutos? Dois minutos, Ana? O que que você acha? Dois minutos, né? Tá bom. Vamos lá. Como é que ia? Que que é isso, gente? Soltou? Soltou? Não, olha. Não foi não, mano. Calma aí. Vamos estudar um método aqui. Eita, tá ficando pior. Não. Não complica. Calma. Vamos lá. Não pode passar assim? Não. Não? Não. Pode passar por cima, não pode passar por baixo. Ixi, só assim. Só assim. Dá um negócio pro Loki. Tá? As pessoas tentando fazer, não. Aqui não tá dando certo. Vamos fazer um... Não, assim não. Não, não, 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 não. Não, não. Não, não. Calma aí. Calma aí. Não pode passar por cima. Vocês vão só se enrolar mais. E aí? Desiste? Não, pera aí. Calma. Meu Deus, olha o nó que vocês estão fazendo. Olha isso. Tá fácil, tá? Aí. É isso, Jesus. Calma. Só pensar, gente. Pensa um pouquinho. Raciocina, gente. Para um pouco. Para de ficar arrumando estratégia que não dá certo. Põe a cachola para funcionar. Desistiram, já? Não. Já passou os dois minutos. Fazer tempo. Já, já passou os dois minutos. Vamos entregar o jogo, então, olha. Ninguém fez bem. Segura aqui. Vai você. Desistiu, então? Já era? Já desisti. Como é que faz? Vai pegar a sua mão, passar pela dele ali, ó. Passar por baixo. Pegar a cordinha dele aqui, ó. Por baixo. Tá vendo? Aqui. Colocar a sua mão aqui. E... Voilá. Só que, ó. Confira no refrão aí, pessoal. Olha que fácil. Agora entendi. Então, o truque é o seguinte. Tá as duas cordas aqui. As duas cordas. Você joga a mão para trás da corda dele. Do amiguinho. Do amiguinho. Pega essa corda. Passa por baixo. Passa por baixo. E tchau. Tchau. Saiu. Estou livre. Vocês perderam. Ninguém ganhou. 100 reais. Vamos, então, beber hoje à noite? Bora. Então, vamos. É nóis. Já estou pronta.